Dicas de praticidade hoje na Colibri, eu tô aqui com a Rafa, que é a irmã gêmea da Kátia. Mentira, não é irmã gêmea não, mas é muito parecida, né Rafa? Vamos combinar. E que vai falar pra gente hoje de todos os kits de bandanas e bores, né Rafa? Sim, sim. Larissa, hoje a gente vai mostrar os kits que é pra quando nasce neném, quando você vai num chá de bebê, a gente tem várias opções aqui. Porque a gente sempre fica perdido, o que eu vou comprar, que tamanho, né? Nunca sabe o tamanho que vai nascer, então eles têm muita essa dúvida. Daí aqui a gente trouxe esse kit bandana, que vem os dois bores e o babador. E a gente tem outras opções também de modelinhos, tem esse pra menininho, tem esse aqui da My Princess, que vende super bem, que é o kit body com a bandana. E da passarinha, que da passarinha a gente também tem... Tem pra coordenar com o enxovado, que a gente tem falado nas outras semanas. Toda a linha coordenada com ele. Esse kit tá um preço super bom, ele sai por R$54,90. Excelente, porque vem os dois bores e a bandana. E a bandana, isso. E dá pra você usar a bandana também com outros bores que você tiver. Sim, com certeza. E esse aqui é o nosso lançamento. A gente tem a bandana, que não tem o mordedor, e esse vem com o mordedor agora. Se dá pra usar dos dois lados, ó. Daí tem aqui o mordedor, que eles sempre, ainda mais quando tá saindo dentinho, eles pegam e já colocam na boca. Super prático. Tem o esse pra menina, tem o esse pra menininho também, que é lindo, combina com o bodyzinho. Coloca um body mais basiquinho, joga a bandana e já tá. Isso, isso. E esse ele tá um preço super bom, que ele tá por R$22,90. Excelente, ótima dica. Também tem sem o mordedor, tem a opção do mordedor. E tem os outros kits também que eu vou te mostrar. Legal, vamos ver. Mais e mais dicas, né, Rafa? Sim, sim. Ó, Larissa, eu tenho esse modelinho aqui também, que ele é super útil pra kit pra presente mesmo. É o bodyzinho, que tem aqui o paninho de boca. E qual que é a vantagem desse paninho de boca? Que tem pra você colocar o dedo. Pra você... Pra você ficar com 500 coisas na mão. Isso, daí aqui você coloca, é super útil, ó. Você não fica... Que não cai. Não cai, vai tá protegido aqui. E tem o tanto a estampa de menino, quanto a estampa de menina. Aham. Daí esse kit, ele sai por R$28,90. As três peças também? Isso, o body com os dois paninhos de boca que eu tenho. Tem o estampadinho, tem o mais lisinho também, mais neutro, isso. Esse aqui é um babador que ele é impermeável, ele é bem legal, ó. É aquele com o plastiquinho atrás que não deixa passar a umidade, né? Não deixa passar a umidade pro peitinho do neném. E eu tenho esse aqui, que eles são todos bordadinhos, ó. E esse é mais lisinho. Vem dois, no caso. Vem dois babadores e dois paninhos de boca. Vem o bordado e o lisinho. Um bordado e o lisinho. E mais o paninho de boca, ó. É ótimo. E esse aqui, ele tá por R$25,90. Também as quatro peças. As quatro peças, isso mesmo. Gente, é uma dica e tanto pra você que tem chá de bebê, que nasceu um neném, filho de amigos de família e às vezes não sabe o que comprar. Sim. Vem pra Colibri, as meninas te dão toda a assessoria na hora da compra. Elas sabem de tudo, entendem de tudo. Então vem pra cá sem medo e confira as infinidades de opções. Além desses kits também de presentes, você pode também montar outros conjuntos. A Colibri é bem flexível nisso, né, Rafa? Sempre, sempre. A gente trabalha muito com linha coordenada, então a gente tem maior... Tem opções. Tem muitas opções. Então vem pra cá, passa o endereço e telefone pra gente, Rafa. A gente fica na Ipiranga, 871, entra governador com a boa morte, certo? E a gente tem o telefone que pode estar ligando, que é o 3377-6370. E agora a gente tem o WhatsApp também. Qualquer dúvida... Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem. O WhatsApp é 994353320 e a gente parcela até em 5 vezes no cartão. Ó, que é mais facilidade que isso e ainda tem estacionamento à porta, convênio com estacionamento. Sim, sim. E é um conforto de shopping, você vem pra cá e fica super confortável e à vontade pra fazer suas compras. Colibri, vem logo. E aí, Rafa, começou arrasando, né? Colibri sempre arrasa no programa, na cidade, no estado de São Paulo, no Brasil. É loja de fábrica, agrada sempre, tem sempre o melhor pros pequenos com a melhor qualidade. Um beijão pra você, Rafa. Seja muito bem-vindo.